Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é bom, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tripulação. Não há o que temer, não precisamos de temer, Ele está no controle, Ele está no comando de todas as coisas, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós devemos de agradecer ao Senhor, devemos de glorificar o Senhor. Pai, eu te louvo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito, te agradeço por mais esse dia, te agradeço pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos cuidados. Tu és maravilhoso, tu és um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem zelado da tua igreja. A tua igreja crama, tua igreja anseia pela tua volta, pela tua vinda. Rogamos, ó Deus, pela tua vinda, rogamos, ó Deus, pela nossa reunião com o Senhor. Pai, vem Jesus, tua igreja crama pelo teu retorno. Maranata, ora vem Senhor Jesus, visite o teu povo, meu Pai. Repreenda, meu Pai, todo o levante maligno, todo o levante de confusão escatológica, que tem perturbado o povo, que tem perturbado a noiva, que tem trazido desesperança para a noiva. Repreenda, meu Pai, a tua igreja, ela não irá passar pela tribulação, isto é fato. Tua palavra é muito clara sobre isso, meu Pai, mas os homens querem mudar aquilo que o Senhor já determinou. E o Senhor já determinou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a tua igreja não irá passar pela tribulação. Mas os homens querem mudar a escatologia, meu Pai, os homens querem mudar aquilo que o Senhor já determinou. Os homens têm se levantado contra a tua palavra, têm trazido confusão. Liderados por Satanás, eles estão trazendo confusão escatológica, meu Pai. Ó Deus, tem de misericórdia, meu Pai, ajude o remanescente fiel de Filadélfia a não se embaraçar com essas mentiras da internet, a não se embaraçar com essa escatologia sensacionalista de jornal que tem perturbado a igreja, meu Pai. A tua igreja é verdadeira, a crama, maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.